Fala pessoal, desde o Viana aqui de volta, hoje dia 10 de março, quinta-feira Estamos aqui mostrando esse momento histórico, a primeira cheia do rio Jaguaribe aí na cidade de Izucais Mais precisamente aí na barragem de Crebilon, Lima Verde Olha aí pessoal, todas essas águas vão em direção ao arçu de Oroes Sede aqui né, o rio Jaguaribe passa por Iguatu e de Iguatu deságua lá no arçu de Oroes Olha aí o volume de água, tudo isso aí pessoal, são águas das chuvas que vem caindo aí na região Graças a Deus, é o dia 5 horas da manhã até umas 7 horas da manhã, foi bastante chuva aí na região Que Deus possa mandar mais e mais chuvas Fica aí pessoal, com essas belíssimas imagens Quero agradecer o meu amigo Eliezer, pelas belíssimas imagens aí Valeu meu amigo Eliezer, quem puder aí, vou deixar aqui o arroba do canal do Eliezer Quem puder se inscrever aí pessoal, deixar um joinha no canal do Eliezer, também eu agradeço Valeu, até o próximo vídeo se Deus quiser Tem mais aí do Rio Jaguaribe Tchau 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 Tchau